Música Nós temos 18 aeronaves em ação e calculamos já terem sido resgatadas mais de 8 mil pessoas em diversas formas, desde os resgates por aeronaves, aos resgates com os botes, com caminhões, com todos os equipamentos possíveis para chegar nas localidades. O efetivo está sendo incansável e eu quero agradecer como governador do estado o empenho de cada um dos homens e mulheres que estão na linha de frente, se alimentando do jeito que dá, com todo esforço, com toda dedicação, com pouco descanso para cumprir uma missão num momento histórico. Música A dificuldade do clima para fazer resgates torna tudo ainda mais aflitivo, mais angustiante para todos nós e nós estamos buscando todos os meios, todos os recursos, todas as formas possíveis de acessar as localidades e salvar vidas. Música 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 Música